Tinha algumas pessoas falando que o Cibão talvez fosse para a categoria Open. Existe essa possibilidade? Você começou no Olympia em 2017? Isso. Foi isso? Foi o primeiro ano. E ainda é a mesma coisa quando você está lá no palco? Não diria o mesmo, é diferente. Mas ainda assim, todo ano tem a sua razão aí para ser legal. E eu sempre curti por diferentes razões. Não tem falta de felicidade, de curtição. Eu sempre curto, mas é sempre diferente. Tá. Bom, eu estava lá no último, tinha muita gente lá. E é uma doideira, porque todo mundo me falou que é um show incrível. E eu não percebi o quanto era incrível até eu chegar lá. Porque é, de fato, uma coisa muito grandiosa, né? Tudo é grande. Tudo é muito demonstrativo e tem muitas divisões. E muitas divisões interessantes. E algumas eu fiquei até com um pouco de medo. Não sei, tipo, nossa, olha isso, que esquisito. Mas a maioria dessas categorias são incríveis. E eu acho que isso acontece porque... Eu estou indo no centro de treinamento que você foi hoje, né? Eu tenho frequentado lá. E eu vejo como que esses atletas treinam. E como que as rotinas deles são tão restritas. E eu comecei a admirar todos esses bodybuilders muito mais. Porque eu estava lá para ver que tem muito esforço por trás, cara. Definitivamente não é só, tipo, ciência, esteroides ou alguma coisa assim. É um baita trabalho por trás. E é engraçado até. Porque não acontece por acaso. Algumas pessoas chegam para mim e falam. Eu não quero ficar assim. E eu falo, relaxa, mano. Relaxa. Você não corre risco nenhum de ficar assim. Então tem muito trabalho por trás disso. E eu comecei a admirar mais. E estar lá no Mr. Olimpia. E ver as pessoas... Que estavam lá. E o que eu estava lá enquanto essas pessoas treinavam. E vendo eles fazendo as poses. Foi, cara, mágico. Não sei. É estranho. Porque, cara, eu sou gordinho. Sabe? Então eu não sei se eu deveria gostar de bodybuilding ou não. Você pode gostar do que você quiser. É, mas sei lá. Eu senti uma coisa diferente. E foi completamente diferente do que eu esperava. E foi um show incrível. É isso. É uma competição incrível. E é um show incrível. Mas você é o pentacampeão do Olimpia. E havia uns rumores que você ia se aposentar. Mas eu já sei que você não vai se aposentar. Eu já vi você falando disso. Mas também tinha algumas pessoas falando que o Cibão talvez fosse para a categoria open. Existe essa possibilidade? Você falou que eles parecem muito... Você não falou exatamente isso? Eu que estou falando. Mas eles são meio aberrações assim. E eu estou falando isso. Não você. Eu acho que eles gostam de ter esse visual. Então eu acho que não é ofensivo falar. Tá. Mostra que eles estão onde tem que estar, né? Mas qual que é a sua opinião de competir nessa categoria? Bom, eu sempre brinquei sobre isso. Porque nos últimos três anos todo mundo falou que eu deveria ir para o open. E todo mundo achando que eu ia me aposentar todo ano. Todo mundo fala sobre isso depois do Mr. Olympia. E aí eles me veem no Cláss Físico. No Cláss Físico eu não. Mas é uma coisa que eu faria por diversão. Mas eu acho que eu não faria o que precisa para ser super competitivo lá. Porque na minha altura eu acho que eu vou ter que pesar 150 quilos. Então aqui no palco eu estou com menos, muito menos do que isso. Então para eu ganhar 10 quilos de músculo é muito difícil. Vai ser muito difícil para a minha saúde. E não seria um objetivo que eu consigo atingir. Então para o entretenimento eu acho que fazer o open seria legal. Talvez eu seria menos magro para ter um visual maior, mas com mais músculo. Mas pensando nisso eu gosto do Cláss Físico. Eu me sinto bem. Eu acho que a coisa certa é onde eu devia estar. Eu curto e eu ainda estou melhorando, progredindo, ganhando. Então talvez eu faça alguma coisa sobre isso. Mas eu gosto de brincar por diversão. Se acontecer, aconteceu. Eu não estou planejando trabalhar nisso.